Qual é o assunto que você gosta, que a gente pode conversar? E o Marcinho fala assim, todos, qualquer um, menos esporte. Então vamos fazer um quiz sobre esporte aqui com você. Um cara muito legal, que tem uma história de vida sensacional, um lutador e vencedor, e já tá aqui ao meu lado, o Márcio Leite. E aí, Marcinho, tudo bom? Fala, Marral. Tudo bem, graças a Deus. Você sabe que depois que estreou esse programa, eu ligo pras pessoas, quando as pessoas veem que eu ligo, ninguém fala alô mais, velho. É só falar Marral, cara. É complicado. Prazer estar aqui, Marral. Parece o Alô Cristina, quando ela tinha lá no SBT. Ô, Márcio, primeiramente, obrigado aí pela tua visita aqui no programa. Pra quem não sabe, eu falei sobre a vida do Marcinho. O Marcinho, ele tá no sofá, mas tem uma cadeira aqui do lado. O Márcio é cadeirante, né? Meu pé tá balançando aqui. É, cara, milagre. O que que tá acontecendo aí com esse pé tá balançando? Volta. Vida lá. Aí, ó. Demos sorte aí. Tá lá balançando. Você movimenta, mas é bem pouquinho. É, dá pra dar um chute, se... Ah, dá. Dá, dá. Ô, Marcinho, você teve paralisa infantil? Paralisa infantil aos nove meses de idade. Ah, é, cara? O bebê tá começando a gatinhar, mas não deu tempo de... Entendi. Então, você nasceu um bebê saudável. Saudável. E aos nove meses, dez meses, mais ou menos, eu tive febre, né? Naquela época, tô com 50 anos. E não deu tempo de correr, não. Já tinha... Caramba, cara. Já tinha vacina pra paralisia? É, é, sim. Mas eu acho que não era como hoje, né? Não deu tempo de socorrer. Foi três dias de febre. E quando minha mãe levou ao pediatra, descobriu que já tinha sofrido a paralisia infantil. Então, você sempre andou de cadeira de roda, desde criança, então? É. Na verdade, com cadeira de roda, eu era uns 14, 13 anos, quando eu comecei a virar latar pra rua. Ah, é? É. Antes você... Mas não, antes é normal. Criança saudável e tal, brincava no chão. Entendi. Minha mãe costurava, colocava lona, né? Nas minhas calças, eu colocava pra, né? Reforçar e tal. Mas brinquei até os 10, 12 anos, 13 anos, no chão, normal. Pra lá, pra cá, nada impedia. Entendi, entendi. Cara, e fala um pouco da sua história pra gente. Aí você... Como que foi o desafio aí de ser deficiente físico, chegar, trabalhar, namorar, estudar, acessibilidade aí? Hoje até deve ter um pouco mais, né? Mas, enfim, qual que foi o desafio? Então, Amaral, vencer essa etapa da vida, eu acho assim, depende muito do pai e da mãe, né? Eu posso dizer que eu tive uma mãe guerreira. Meu pai morreu cedo, eu tava com uns 13, 14 anos, quando meu pai faleceu. Mas a minha mãe, ela... Nós fomos em cinco lá em casa, né? Então, a minha mãe não hesitou em me educar igual aos outros, né? Nada de coitadismo, né? Nada de pena. Que eu acho que isso é muito importante, né? Eu gosto disso do Marcinho. Vocês vão reparar que o Márcio é um cara que ele... Ele zoa a própria condição dele, né? Mas depois a gente conversa sobre isso. Pode continuar. Então, eu acho assim, essa linha, né? Essa educação, essa formação de cidadão que veio da minha mãe, ajudou eu a ser o que eu sou hoje, esse homem completo, né? Completo. Me sinto extremamente completo, realizado profissionalmente, tenho dois filhos com filhos, enfim. Eu acho que toda essa formação que ela me deu, me ensinou a vencer todas as barreiras que a vida possa colocar para a gente. Entendi. Hoje você trabalha na área da saúde. Sim. Por que você decidiu trabalhar na área da saúde? Eu tenho quase 30 anos, né? De prefeitura, de município, sou concursado. Quando saiu o concurso, então foi onde eu abracei, né? E passei e estou 30 anos na saúde. Entendi, entendi. Na mesma área, no mesmo local, na mesma UBS, né? Entendi. Então, estou lá. Você trabalha em uma UBS, então você atende uma galera lá. Isso, exatamente. Entendi. E você acha que existe preconceito para o deficiente físico? Eu acho que essa palavra preconceito, ela está sendo esquecida, graças a Deus, porque as pessoas estão, essa geração que está aí, está mudando a cabeça, né? Mas ainda tem um pouquinho, sim. A sociedade ainda olha com uma certa dificuldade quando aparece alguém com alguma certa necessidade especial. Até a gente já tirou essa palavra de eficiente, né? Sim, né? Vamos usar o eficiente, né? Boa. Vamos usar o eficiente. Mas quando as pessoas se deparam com alguma pessoa que tem alguma certa necessidade especial, diferenciada, ainda assim tem gente que olha, não fala, mas você percebe. O deficiente físico que tiver me vendo em casa sabe que tem isso, né? Às vezes no olhar da pessoa, né? Mas são raros, viu? E também, às vezes, é difícil falar, Marral, mas eu acho que o preconceito começa com a própria pessoa. É? É. Às vezes começa com a própria pessoa. O vitimismo, você acha que algumas pessoas fazem vitimismo? Ainda tem gente também que ainda se faz de vitimismo. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu detesto, por exemplo, que me empurra. Eu tenho a casa, sou cadeirante. Ah, você não gosta que te empurra? Não, eu detesto. Desde quando, para quê? Não, eu detesto. Você sabe que eu fico com medo disso? É. Eu encontrei uma pessoa cadeirante esses dias na igreja e eu vi que ela estava com dificuldade para se locomover de um lado para o outro. E eu fiquei falando, vou empurrar essa pessoa, vou ajudar. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, se ela não gosta, fico preocupado. Qual que é o jeito certo de chegar em alguém? Eu acho que o melhor jeito é você chegar e perguntar, você quer uma ajuda? Entendi. Eu acho que não tem, e é engraçado que isso é para, por exemplo, você já viu uma pessoa idosa? Nem todo idoso gosta que chega, que, ó, ou coloque a mão nas costas ou pegue na mão. Não, eles gostam que perguntam, você quer que eu ajudo? E não é, vamos dizer assim, e não é uma deficiência física, mas é uma limitação já do corpo, porque a idade chega e a gente fica limitado, não dá para correr na avenida, não dá para subir qualquer degrau ou uma escada. Mas eu acho que a melhor forma para ajudar qualquer tipo de pessoa com alguma limitação é ser educado. Você quer a minha ajuda? Pronto, acabou. Por exemplo, se você chegar aqui e eu estiver na rua, já aconteceu, né? Eu vou te dar exemplo. Já aconteceu, eu estar na rua e, de repente, estou lá empurrando a cadeira, a pessoa chega do nada e põe a mão e sai empurrando. Pô, você sabe que pode até criar um, causar um acidente, né? Por quê? Porque na cadeira eu tenho um jeito certo de levar a mão, eu sei a força que eu estou colocando, é até automático o que a gente faz, entendeu? De repente a pessoa chega... Já virou um órgão do teu corpo, né? Isso, exatamente. De repente a gente erra a mão, pode entrar entre os raios da roda, então é bom evitar. Não custa perguntar, né? Viu alguém com alguma dificuldade, educadamente pergunte se a pessoa quer ajuda. É simples. Entendi, Marcio. Como que você vê a acessibilidade hoje na nossa região? Dá para se locomover sozinho? Precisa de ajuda para tudo ainda? Está precisando ainda melhorar muito, mas já dá para se locomover bastante. É. Hoje você vê a preocupação nos prédios públicos, particulares, rampas, elevadores, por exemplo. Na nossa prefeitura em Sertãozinho, no Paço Municipal, nós temos... Hoje nós temos elevador. Tem quatro, cinco anos que tem um elevador lá, seis anos mais ou menos. Foi colocado. Foi um desafio colocar até o elevador lá, a plataforma, né? Você foi um dos que brigou para colocar lá? Sim, eu estava como... Para quem não sabe, o Marcio já foi vereador em Sertãozinho. Então, inclusive é suplente, né? O Marcio foi um dos mais votados na eleição passada. Pode ser até que assuma uma cadeira aí, começou agora, né? E você brigou para colocar o elevador lá? Quando eu... No meu mandato de 2013, né? Que foi quando a gente venceu a eleição. Então, hoje o Paço Municipal, por exemplo, a plataforma que existe no Teatro Municipal, né? Foi verba, inclusive, da deputada, na época, Mara Gabrilli, né? Que hoje é ministra. Que é ministra, não. É senadora. É senadora, isso, desculpa. E ela também, ela é... E ela é cadeirante também, né? Sofreu um acidente, tudo. Tem uma história de vida muito bonita também. Mandou, então a gente conseguiu colocar lá, no Teatro Municipal. Hoje, se tem elevador na UBS, no Centro de Saúde da cidade, Sertãozinho, nessa última reforma que fez. E sem falar nas rampas, né? Em toda a cidade, né? Rampas para todo lado. Ainda precisa ter mais empenho, né? Ainda tem lugar que parece que resiste também um pouco de fazer a... Eu acho que, eu acho assim, Marcinho, eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas não olham, falta um pouco de empatia. Ela não olha para o problema até acontecer com ela ou com alguém da família dela. É o caso que a gente está vivendo aí com o Covid, né? Tem muita gente que não respeita as regras. Todo mundo sabe que se todo mundo manter distanciamento, usar máscara e lavar a mão, até chegar a vacina, acabou, cara. Acabou. Tudo bem, Marral, mas você está falando isso, você está com um convidado, você está, os dois, sem máscara. Mas os dois estão testados, nós dois estamos afastados, tá? A gente não usa isso aqui como referência. A gente sabe que aqui fora, realmente, se todo mundo tiver um pouco de empatia, é bom. E sobre rampa, até alguém realmente fica... Eu acho que eu já vi algumas matérias na TV, né? O cara que não é cadeirante, faz um teste, faça um dia como cadeirante, o cara não consegue andar, não consegue ir em lugar nenhum. Você pega uma subidona aqui, que tem aqui em Ribeirão, aqui em uma rua, às vezes o cara não consegue subir. Cara, vocês são meio que super humanos. Você falou para mim, né? Uma vez eu encontrei o Marcio numa subida, eu falei, cara, você não sobe isso aí sozinho, né? Você precisa de alguém que empurra. Ele falou, eu subo. Mas como que você sobe? Cara, eu subo, não tem jeito. É isso, né, Marcinho? Sim, é bem por aí mesmo. Inclusive... Estou falando aqui, a prefeitura de Ribeirão não tem acessibilidade? Ah, não tem? Ainda não tem acessibilidade. Aí está faltando alguém brigar. Tem que brigar. Uma boa ideia. Porque o cara, o cadeirante vota, o cadeirante paga imposto, o cadeirante... Exatamente. Se eu fosse vereador aqui, eu já ia fazer um requerimento. É, está dada a dica aí para os vereadores. Mas é bem por aí mesmo, ô Marral. Eu tenho um pensamento comigo, eu vi você entrevistando o nosso colega aqui, até para analisá-lo, o Lambari, né? Conversei um pouquinho com ele aí. E você disse para a gente ficar à vontade. E é bom ser entrevistado dessa maneira, porque realmente a gente fala aquilo que está dentro de nós, né? Eu penso o seguinte. Existe ainda um pouquinho de resistência em alguns fatores, em alguns lugares. Tem gente que fica preocupada com a estética. Ela não fica preocupada com a pessoa. Eu já ouvi isso, eu vou ser sincero. Eu já ouvi isso... Eu acredito. Em uma... Enquanto pessoa física, nada envolvendo nada, política, nada, nem autoridade, nada. Uma vez eu fui em uma loja, mas como cidadão comum, eu cobrei da pessoa que ela pudesse fazer uma rampinha. Cheguei, se eu não me engano, num degrau de, acho que de 15 a 20 centímetros. Eu falei, eu gostaria de falar com o responsável da loja. Aí eu falei, olha, não dá para fazer uma rampinha, coisa de 90 centímetros e tal, para facilitar a entrada da... Não só a minha, mas de todo mundo que veio aqui. A pessoa disse que ia mexer com a estética da loja. Que não ia fazer. Ah, é? Vai ficar feia a loja. Então, eu disse para essa... Dá vontade de você falar o nome, cara. As pessoas... É para prender, mas não fala o nome. Não, não. Eu disse exatamente o que você falou. Poxa, então vocês vão perder um cliente. Não só um, a família do cliente, provavelmente. E a gente veio assim, lógico, foi lá atrás, talvez a pessoa já mudou o modo de ver tudo, mas você disse uma coisa que é engraçada. Eu também já fui em um clube uma vez, não vou nem... Mas mudou, esse clube mudou. Eu também precisei, fui em um baile. Eu fui com o pessoal tal. Chegou no clube, não tinha como entrar, ter o acesso ao salão, a não ser pela... Como se chama? Não, a catraca, essa catraca. Sim, a catraca giratória. Isso, me ajuda a lembrar. A catraca. E não tinha mesmo, não tinha uma porta, não tinha nada. Tiveram que pegar, eu tive que, os colegas, pegaram no colo, passar eu e depois a cadeira. Hoje é lógico, já fui a esse clube, já, outras vezes. Hoje tem rampa, tem a porta lateral, né? Aí, até uma coisa engraçada. O proprietário provavelmente nunca imaginou que talvez um dia ele pudesse estar em uma cadeira de rodas. Eu penso desse jeito. Eu também. Eu penso assim, que às vezes a gente não... Por que tem gente que tem dificuldade, às vezes, de aceitar alguém que tem uma certa limitação? Porque ela não se coloca no lugar da pessoa. É falta da empatia. Exatamente. Então, quando você se coloca no lugar de uma pessoa que tem um problema físico ou uma certa limitação, você passa a ter uma vontade de beneficiá-la de alguma... ou as pessoas de algum jeito. E é onde que entram as nossas autoridades. Ele acabou de dizer aí, né? Nosso colega aí, como que pode uma prefeitura não ter acessibilidade? É, na verdade, eu acho que todo lugar tem que ter acessibilidade. Uma coisa que eu posso orgulhar de falar, né? Você acabou de... Você está aqui dentro do estúdio, no Grupo Tati. Aqui tem. Aqui tem um elevador, né? Aqui tem mais de um andar. Na verdade, aqui tem um andar. Então, você consegue subir. Tem um banheiro aqui fora do estúdio. A segunda porta aqui pra frente é o banheiro pra deficiente. Com todas as normas. Cara, isso é o mínimo. Não é o caramba lá, que legal, lá tem. Não é diferencial. Isso é obrigação. É obrigação. Né, Márcio? E a gente está falando do cadeirante, mas vale pro cego. Que nem é certo falar cego. Certo falar deficiente visual. Isso vale pra vários tipos de condições. Pra outra pessoa de idade, né? Nós temos hoje nas avenidas, nas grandes avenidas, as lombofaixas. Eu vou te falar uma coisa. Ah, eu... Que eu escutei... Dependendo do que você vai falar. Quando eu estava também na vereança, eu pedi muito. Hoje, você anda em Sertãozinho. Nós temos acessibilidade nas avenidas, grande parte nas rotatórias, que são as lombofaixas. Quanto eu escutei, quanta crítica a respeito dessas lombofaixas. E hoje, a gente vê o tempo passar e vê o quanto... Eu mesmo, dirigindo, já parei pra pessoas passarem. Eu, dirigindo, já parei. Pessoas de idade, pra poder atravessar. Senhoras com carrinho de bebê. E não percebe que numa avenida, uma rotatória bem movimentada... Imagina você chegar com a cadeira, correr, mas chega ali na hora que você vai subir a sargento, por exemplo. Lá tem o degrau, você não consegue subir. É complicado. Não dá certo, não. Entendeu? Então, você tem que dar uma facilidade pras pessoas. E como que você está vendo hoje... Por exemplo, eu brinquei aqui na abertura do programa. A gente colocou umas placas aí, engraçadas, que a gente tem aí espalhadas pelo Brasil. Uma delas era... Produção, tem como jogar de novo essa placa aí? É que eu estou tentando lembrar o que está escrito nela. Era, tipo, vaga pra deficientes físicos e embaixo, tipo, de vez em quando os deficientes mentais param aqui. Era mais ou menos algo assim. Cara, existe ainda muita gente sem noção. E eu sei que existe porque eu tenho alguns próximos de mim que eu brigo, que pare em vaga de deficiente. Cara, aí, ó. Isso aqui, ó. Estacionamento para deficiente físico. Eventualmente, exato por deficiente mental. Maravilhoso. Cara, ainda acontece muito, Marcio, de você, enfim, outras pessoas irem e ter gente que não tem deficiente pegando assistivo de vaga? Tem, ainda tem, viu, Marral. Eu ainda não vivi isso. Sinceramente, não. Até porque, Marral, eu penso o seguinte. Cada um tem um jeito de enxergar as coisas. Eu parei uma vez o carro na autoescola lá. Parei, acho que, 200 metros para frente da autoescola. E tinha a vaga para o cadeirante para parar lá o carro. Aí o instrutor que tinha me dado aula, ele viu, ficou esperando. Foi até engraçado isso. Ele ficou, esperando eu chegar. Quando eu cheguei, assim, na entrada da autoescola, assim, ele falou assim, você não viu a sinalização aqui, que você podia parar o carro aqui na frente da autoescola? E é engraçado que é na avenida, né? Eu disse para ele, meu amigo, eu andei praticamente a vida toda na cadeira, dando braçada e não tinha distância, não tinha subida e nem descida. E não vai ser agora que eu estou pilotando, até brinquei, eu estou pilotando, que 200 metros a mais para mim ter que vir aqui, só para mim evitar. Aí você vai entender por quê, Mahal? Porque a parada para o cadeirante é do lado da avenida. E aí você vai entender o meu raciocínio. O que eu puder evitar, eu estou dizendo por mim, e evitar qualquer tipo de constrangimento, mas eu digo, para quem está, ou até para mim mesmo. Então, por exemplo, é difícil, porque quando eu estou sozinho, eu tenho que tirar a cadeira, abrir a porta do carro no último, para poder montar a cadeira do meu lado e poder descer. Você imagina você fazendo isso numa avenida. Para o lado da avenida. Por exemplo, você dirige e, vamos dizer, o normal teu num lugar movimentado, eu abri o menos possível, não é? Claro, para não derrubar o ciclista. Muito bem lembrado. Você abre a porta do teu carro e já, assim, tentando no máximo já abrir, sair e fechar, não é? Rapidinho. O cadeirante não dá para fazer isso. Não tem como ser rápido. Ainda mais ele está sozinho. Eu tenho que pegar a cadeira, a cadeira ela desmonta, você tem que montar a roda, você tem que colocar o assento, você tem que colocar a parte do pedal. E aí você consegue descer da cadeira, ok? Entendi. Então, se eu posso evitar isso, eu evito. Então, eu parei 200 metros que não tinha movimento e vim com a cadeira. Marcinho, infelizmente o nosso tempo está terminando, mas a nossa produção, ela preparou uma brincadeira. Não é uma brincadeira, na verdade é um quiz aqui para fazer com você. O Júnior, você conversou com ele antes da gente, você fez uma pré-entrevista com ele. Ó, Beto Mecha, se for preservar, eu saio com ele. Ele falou uma coisa para mim, é, não, não vamos botar a Gerson Barbosa pela área, não. Essa foi para o outro. Ele falou para mim, que eu acho que ele mandou um áudio para você, falou assim, ô, Márcio, qual assunto que você gosta, que a gente pode conversar? E o Marcinho falou assim, todos, qualquer um, menos esporte. Então, vamos fazer um quiz sobre esporte aqui com você. Eu vou fazendo as perguntas, você responde rapidinho. Então, vamos ver, ó, responde aqui para mim, joga aí na tela aí, vai. Quando foi realizada a primeira Copa do Mundo de Futebol? Filho, amor. Não sabe? Tem mais aí, profissão, tem como jogar na tela? Próxima pergunta, foi realizada em 13 de julho de 1930, tá? Outra pergunta, quantos jogadores formam uma equipe de rugby? Essa você deve saber, essa é muito fácil. Ah, deve ser uns 10. 10? Não sei. 15? 15. 15, olha lá. Vamos lá, tem mais 3, o pessoal está mandando acelerar aqui, porque está acabando o tempo. Vamos lá. Quem foi o número 1 de teres em 2008? Tenho a mínima ideia. Não sabe porque eu não sabia de responder, não. Foi o Rafael Nadal. Qual é o esporte nacional do Japão? Esse é, talvez você acerte. Pixo, Maria, fugiu. É o sumô, eu achei que era o karatê. É aquele da cueca? É o grandão lá. A gente vai botar o Matires aqui ainda, esse ano, lutando sumô. Da cueca eu vou. E qual time de basquete joga Lebron James? É no Lakers, Los Angeles Lakers. Então, como prometido o Júnior, o nosso produtor, ele me falou, faz isso com o Márcio, ele adora. Ó, e rapidinho, só te falar, e quando eu era criança, eu jogava bola. Ah, é? É, só que tinha um problema, né? Eu jogava sempre perto do gol. Quando a molecada vinha e chutava a bola, chutava eu com bola e tudo para ler do gol. É os traumas que o cara vai se ver. Talvez seja por isso que eu nunca gostei de futebol de esporte. Márcio, obrigado pela tua presença. Infelizmente, o pessoal que já está me acelerando aqui, que o nosso tempo terminou. Cara, mas continua com essa alegria que você tem, que você continue vencendo esses desafios aí, dando uma aula para a gente de superação. Quero você de volta aqui, que a gente vai marcar, porque tem muito mais coisa que eu quero falar com você. Ok. E um forte abraço, gente. Semana que vem a gente está de volta, mas não fala Marral Inédito, tá bom? Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Também, dê o seu like e deixe o seu comentário. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Ó, tem vídeo novo no canal. Se você perdeu o nosso vídeo anterior, é só clicar aí no vídeo que você está vendo na tua tela. Até mais!